eu acho que eu sou o marcos e eu venho a rede alfabética eu sou o ricardo tavares então estamos aqui emitindo o ideospaço para mais um episódio do donaldas hoje vamos falar dos RPGs que compramos em 2012 mas que não jogamos e de certa maneira é um tema interessante para o regresso do donaldas antes que acabe o mundo ainda temos alguns dias em 2012 para fazer os jogos que compramos e não jogamos mas entretanto dando asa ao primeiro segmento vamos falar assim de coisas que temos visto assim de interessante notícias que queremos dar acerca dos mundos do RPG há uma notícia que de certeza que não vai escapar o nosso escrutínio que é finalmente e há aquele que é o sinal também do fim do mundo é o sinal é o sinal é igual a sinal é o arquitetura de jogos como os que estão sentindo é como a versão falso finalmente fez a campanha de financiamento coletivo alcançar a versão genérica das regras feitas na sua terceira opção e eu fui de corte está agora em que está e em dois dias já bateu não sei quantas vezes por cento limite financiamento e não está até 30 de janeiro exato exato com a com a particularidade de ele a autoron e ele tem que ser o da área de formato físico em formato existe a obra com muitas comências diferentes várias autores estão fazer ninguém em iniciativa o apoio de tuto mais mas a partir do momento que a campanha acabar vai pagar é o pdf do do feito-cora, disponível no do lado pagar o que nós queremos ou seja, nós podemos esperar que a campanha acabe e paguemos zero por ter o PDF ou o que a gente quiser dar que é uma novidade bastante incrível além de que o FateCore vai estar em licença aberta portanto, qualquer pessoa pode pegar e fazer a tradução, a variação quiser do sistema muito bem, muito bem eu pergunto, para que serve o FateCore? já que cada Fate há fora os dados fugir os aspectos cada um vai para o lado não sei, vocês já apoiaram eu por acaso já apoiei mas eu pretendo estou brincando eu apoio o FateCore é um sistema genérico ao mesmo tempo não tem de a generalizar muita coisa eu já tive acesso ao PDF que foi logo a partir do momento que suportei o PDF muito básico muito com feijão do FateCore que inclusive vai vai ser revisto em crowdsourcing ou seja toda a gente tem acesso e vai ajudar pelos erros e tudo mais e provavelmente fazer porque ainda dá tempo e realmente as regras são genéricas mas temos coisas engraçadas relativamente ou às outras versões de feito nós podemos criar a premissa do jogo vamos jogar logo de início isso torna-se inspeito a intenção e a escrita está muito clara está assim muito precisa e está muito interessante esta pressão do defeito sim é uma oportunidade para eles reverem a um sistema que tenha levada a a Evil Hat ao sítio onde está agora depois do primeiro dos dois três anos e sou capaz de investir porque é uma oportunidade que uma versão revista das regras prankostas assim muitos de diferentes está melhorado na apresentação da web das ações conflitos acho o mesmo que estava a dizer mas não há muita diferença pelo a parte de ver menos fases de desenvolvimento da personagem e esses aspectos iniciais eu sei por exemplo o drag-and-files tem um sistema de criação de cidade como cenário muito bom e neste caso não tem não complica assim tanto mas tem ali algumas inovaçõesinhas que eu já parei mas comigo vou ler eu estou aí nas 60 páginas com o formato como é pequeno também não faz muito justo mas como é pouco texto em cada página acho que não parece assim tão extenso então tem outras coisas que eram partilhar o marco queria falar de darem uma forçazinha de projetos também interessante financiamento coletivo temos o sábio o marco queria falar de da brasil da retropunk que também está tendo sucesso no financiamento está vi que eles já bateram uns 26 mil significa que eu vou ganhar um compendio de fantasia eles começaram com pedindo 13 mil né já conseguiram 200% e um pouquinho a mais aqui no final em do do financiamento do próprio ex-regras do sábado do outro o as recompensas têm sido a hipótese de se traduzir e publicar os outros livros do 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 que a linha do sábado dos inclusive está perto conseguir o deadland não é é que os já passou já passou de dentro ou seja não é pequenas partes de recompensa o é guilherme vai vender a alma de licenciana e vai passar tenho trabalheira desgraçada que é só ver agora eu tenho por acaso e por acaso perguntei no perguntei online ao guilherme se dá-te-os como se agora lançar um feito coro sabia essa hipótese porque a retropunkia que tem o espírito século tradução espirito de centri se eu estava a pensar mas eu estava a perguntar só pensar fazer mesmo não quer dizer se eles vão investir agora no savage world não faz muito sentido isso é verdade muito corte e foi mais ou menos a resposta que ele deu o que ele queria antes falava sobre isso também no twitter do vende minha sugestão foi fundamos uma editora chamada chapéu irado e não não o que a gente tem que ser e acho que vai haver até uma espécie de licença como se é unberta acho que há um nível de recompensa no feito coro que dá uma licença que não é bem a licença normal ou aberta não percebe bem não é não é uma licença é eles fazem consultoria e quem quem quiser fazer um rpg com um novo sistema de feito-core eles põem uma pessoa daí do reto a trabalhar com com ela para criar essa pg e adaptar o feito-core ao rpg que a pessoa queira fazer isso é que é consultoria de game design pelo que é que é preciso não é por isso e para criar ainda mais jogos mas o que é um jogo como o bairro por um apelido mas o juro do clara e com as pessoas que estão fazendo agora é um investimento para horas e horas de investimento acho que sim as consultoria do rpg eu tenho que entender realmente 500 500 dólares o sítio quatro aspectos não crescer o que é que era isso era isso o que é o resultado não é assim é boa obrigada e com a cara quero quero que chamar a atenção para uma coisa um pouco diferente uma das razões pelas quais eu tenho inveja dos americanos além de terem o kickstarter que nem a plataforma para para crowdfunding do mundo, infelizmente esperamos que em breve outras inovações também existam quer para o Brasil quer para Portugal para mas outras razões pelas quais eu tenho inveja do os americanos é que eles têm uma coisa chamada metatopia que é uma convenção ao contrário em que em vez de irem lá as pessoas que compram os jogos para falarem com um ano é os autores estão lá os autores e vão lá as pessoas que compram os jogos para testar os jogos que eles têm até uma convenção de autores toda virada para publicação, criação, venda, tudo que fosse seja preciso que é para jogos de tabuleiro, que é para RPGs e uma forma deste ano que é segundo ano do metatopia de acompanhar os painéis que tem em que que existiram nessa convenção é um novo podcast de um dos autores que esteve lá eu não sei exatamente como é que dizer o nome de nome de um modelo que é Jason Peter Jason Peter 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 não sei ptpp ele tem uma empresa chamada de anos a tua gente e o site é de anos a tua gente ponto com o anel já vai em seis episódios que são gravações dos painéis que estiveram na na metatópia tudo com temas interessantes sobre o como editar texto como é tratar do design gráfico como fazer o layout como o outro tem um muito interessante sobre em que falam sobre quais são as ferramentas que é preciso para fontes para conseguir imagens é apenas um outro painel sobre jogos que não funcionaram em falhanças de vários autores e outro painel que é o primeiro sobre os jogos muito bons que promete nunca ouvi falar está aqui na lista deles todos repete o endereço repete o endereço é o genesisoflegend.com muito bem você sabe que esse é um espirnoff do rp genesis tudo isso né é é é é eu tenho que despedir tem que despedir pronto eu vou ver esse site agora estou saindo do tchau 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 é basicamente aquilo dos fatos dos RPGs compramos em 2012 o ano de transato ainda não jogamos eu sou um pequenininho além de falar de baixo quase que foram eles porque é que não jogamos ou quais são as expectativas que quando jogaram certo marcos assim então tem muitos títulos tem só um o Daniel Cutter no Facebook diz que tem milhões milhões, caramba parabéns parabéns Daniel não, um dos livros que eu comprei esse ano e que eu não joguei mal abri, quase não li foi a versão brasileira desse corpo mortal ah ok e o que é o Este Corpo Mortal? Este Corpo Mortal é um jogo da Galileo Games onde você é um jogo para emular histórias de horror urbano misticismo magia esse tipo de coisa esse tipo de coisa numa levada narrativa bem bem aberta assim uma coisa narrativista bastante pesada onde você onde você senta com seus amigos e tem umas fichinhas e aí vocês vão é uma coisa muito interativa vocês vão criando o mundo juntos decidindo o que é que é magia o que é que não é é que parece tudo extremamente interessante pena que isso só eu acho isso ninguém aqui perto não acho que não é choro eu e o Ricardo já o jogamos já o jogamos há mais quantos anos é tão bonito sim e o endereço acho que foi para a primeira vez que que nos conhecemos foi quando jogamos o Este Corpo Mortal na versão inglesa quando o Ricardo veio jogou uma vez no encontro sim uma espécie de encontro na altura e tivemos a chegar a versão inglesa o que é que te atriu para compras o jogo e o que é que te atrai para tu ouvir as experimental primeiro que me atrai na maioria dos jogos a promessa de uma uma promessa de uma mecânica diferente uma ferramenta com que provavelmente ia ter uma como é que eu posso dizer os requisitos para você contar uma história de uma maneira diferente saindo da do que é comum nos RPGs lá e é aí eu tenho essa atração tanto pela curiosidade de ver como é que ele como é que o pessoal quais são as propostas mecânicas como é que eles resolveram as coisas por lá e tudo as novidades realmente assim do design do jogo e eu fico imaginando aquela coisa funcionando com as pessoas jogando e aquilo ainda por cima porque este corpo mortal tem uma mecânica um bocadinho diferente não usa instrumentos de leitoridade não há dados exato pois é mais ou menos o sistema e o tema também o tema do do horror urbano assim que eu não não visitava desde continuo né sem visitar desde o tempo que eu jogava as coisas do storytelling e tá continuo sem jogar coisas do tipo até agora tá assim porque a mecânica do jogo não é basicamente implica fichas e comprar a autoridade narrativa não é? faz-se umas apostas é a mão fechada e depois tu consegues ter direito para narrar não é? é exato é uma das coisas que que me deixou curioso isso daí também eu ouvi algumas pessoas algumas falando mal assim disso porque não tinha coisa da não tinha a emoção da aleatoriedade dos dados e tudo mais e outros achavam que não isso funcionava bem né por acaso eu quando lanço um dado ou ou fico totalmente assustado ou fico super é sim algumas pessoas ficam ó é oi por que é isso aconteceu é ué não vai ter esse tipo de situação no escopo mortal né acho que as pessoas têm mais reação é quando o dado desaparece e tu não sabes onde é que ele está tipo o dado caiu da mesa e tu mas também está em um grupo de uma mesa julguei não vê-lo quase a reação nenhuma está tudo assim 15 mas espera olhar e tudo mais também com o lado inverso na descrição do mesmo tempo que está eu tenho que ficar qual é é que nos gastos eu deixo-me só dizer que em relação à aula morto com a avó eu não sei se eu já teve até uma nova edição que é esta que está a traduzida agora para para o brasileiro mas elas têm santa é daqueles jogos em que o normalmente eu não gosto muito do do ano escolhe o mestre jogo é do dos clientes mas este é um jogo em que está tudo bem que toda a gente tem um acho que eu acho que bem que toda a gente tem idéia é que é mais prática por todas as fichas que vai ser investir em cada em cada cena ou seja toda a gente é só quem discutiu os pontos com o direito de refugiar do mundo crua só não tem nada atrás para fingir que está a seguir as regras e não saem mas acerta os outros que mostraram é o que custa-a-a-não portanto é um grande aberto mas é de vez em quando é de vez em quando três ele tem mais três livros e depois tenho quatro pelo menos de que está que tenha perdido mas se calhar é que o que tem se mais investimento que gostaria de de jogar mais não aproveitei suficiente é este também estou que é dos poucos casos em que eu compro um suplemento um rpg a investir eventualmente no tema fazer uma campanha a época não tem um tempo já 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 jogamos marco até a online o por exemplo o joão pode falar como já correu 500 vezes o cenário tradutório mas mas se calhar gostava de jogar uma coisa assim mais tipo assim não é a caramba esse aí também é um dos meus que eu comprei o civil e não não consegui jogar cara fiquei no cenário tradutório testando com o pessoal já já agora aproveito estamos a gravar isto ao vivo não sei se está alguém a ver mas amanhã o sábado que eu amanhã não portanto pois da manhã sábado dia oito do rosto do brasil e quatro portugal eu estou com o mestrado o através do mundo posso esse cenário que o brancos o recado que é do marco o rpg da pessoa básica 500 e uma 500 e uma 500 e uma só o que é eu não tenho mas também tem que ter de ser que fosse o primeiro mestrado para nós mas eu pensei eu pensei em títulos dos jogos que não tivéssemos jogado e por acaso aqui alguns que eu se calhar até até ainda não explorei bem mas eu acho que não é um outro tipo de impressão da manhã portanto por isso é que não existe essa escolha como tu fizeste mas realmente jogar um árvore mesmo nesse cenário todo que é o que é o que é o silvore parece muito bem é é e estava de investir o tempo também criar os clientes na agência da equipe está novas e investir porque a campanha tem gostado de teres experimentar mais o o jogo do marco é e o mesmo tempo que é que tu isolas esse jogo como o jogo que tu gostava mesmo de despedir daqueles compras mas ganha mais a sério porque já há algum tempo que estava à procura de um dos outros super-heróis um rpg ele esteve a ver o arco anos esteve a ver o bares o ano milton sanata mães e todos eles para mim são é excessivamente preocupados em simular a realidade eu acho que as pessoas que fazem estes jogos não perceberam que os super-heróis não existem na realidade e o que eu quero é uma coisa que faça com uma na banda desenhada ali o o marco consegue fazer isso é por acaso ainda consegui jogar uma pequena campanha da qual a questão de personagens até tarde gravada num podcast jogador sonhador mas é eu percebi-me de como teria piada de ver a evolução das personagens e os os maus estão que são a é aquilo que o e a partir daí o desbloquear em certas partes da história ou então alterar em certas das suas características e a única coisa que eu notei que se calhar a mim agora depois a ter comprado o seu valor nos alguns interrogações é aquela coisa da questão de personagem te põe nesses pontos todos tu quiseres e depois vais evoluir a personagem ou seja é um cara aquela que o é preciso uma pessoa pensar exatamente quando está naquilo quando vai jogar uma campanha então de uma avó 3 setor já faz logo à partida a personagem que tu queres pode fazer isso não há logo não há limite pontos não é e que já fez aquilo que tu queres depois com a minha esponha de experiência ganhos para que é ganhos e mas já tem a passagem que não quero e aí é que é a única coisa no jogo que se calhar causou-me confusão é a busca se confrontar com uma história que seja contínua pois queres fazer um certo desenvolvimento que não seja só em poder então pode ser que quando tu estás a jogar uma narrativa com uma certa coerência e já aí queres mudar o teu personagem mas não sabe o nível do poder ou no nível da ameaça não sei e por isso pensei que eu queria especificamente jogar o seu valor por causa da questão mesmo o pessoal de cada personagem decidido estar contra ou a favor a lei de registro tudo dos super-heróis de que lado é que está nessa nessa guerra até é possível tudo jogares com um inventamento personagens diferentes para estar presente em situações diferentes pode estar é com o black panther pode estar é com nem se calhar entre os x-men não pode estar com um lado com outros jogando várias perspectivas sobre o mesmo grande evento acho isso muita piada eu tenho por acaso também gostava portanto temos que ver o que é que trata como é que tratamos isso não há bastante coisa a ver isso e o marco está recrutado automaticamente é o marco aqui gostava eu só queria jogar o civil war porque eu assisti os vingadores no cinema era só isso era só por causa disso não era por... acho que é uma boa razão, é uma boa razão e qual é o teu vingador por favorito Marcos? o do cinema ou o do... não pode ser do cinema mesmo, do cinema é a viúva negra por motivos... não, não é é, por outro... não, então é assim, vamos simplificar as coisas os vingadores, acho que eu não sei, eu gosto quando a desenhada americana mais Marvel do DC e tudo mais eu conheço, não conheço assim tanto de vingadores mas vingadores são pelo menos para um cheiro que já fizeram parte dos vingadores eles até que estão no gozar com isso portanto, qual do cheiro é que tu gostas mais? todo mundo já foi vingador, né? Vingador é... é... não vai... essa piada não vai funcionar com vocês, né? não, diz lá que a gente prevista aqui no Brasil tem um programa de TV pra jovens, Malhação, que é uma novelinha que passa... faz mil anos que passa esse negócio e quando um ator adulto não tá conseguindo fazer mais sucesso em nada eu acho que a TV, ele tem a obra lá ela manda o cara pra Malhação os vingadores é tipo a Malhação da Marvel nós aqui... nós aqui já tivemos a Malhação e já tivemos uma espécie de versão da Malhação em portuguesa mas quando o centro vai numa escola... ah, então tá entendido aí, pronto é, mas aqui a gente tem que dizer isso mas de outra maneira que é... é... dizemos que o cartão de... cartão de membro dos Vingadores é... sai na farinha à par o que é que era a farinha à par? era uma farinha... que se comia, tipo, uma papa que se me acho eu um lugar assim qualquer dava muitos brindos e então vinha tudo na farinha à par inclusive deve vir o cartão dos Vingadores pra tu seres membros é naquela portanto, veste, consegui traduzir a tua piada acho que sim conheço essa da farinha à par, não quero explicar conheço, conheço ok, pronto ah, bem, então, Marvel portanto, temos tratado isso não sei como, mas temos que jogar o que é que é que seja eu acho que a respeito é mais um ou dois jogadores quem tiver ouvir e quiser jogar também diga ahm e tu, João? eu estava a comentar antes de nós gravarmos que estranhamente não comprei que fiz a minha lista de compras tipo na Amazon a Amazon chegou do Brasil, hoje mas é, mas é desde depois como é que são essas experiências mas até para conseguir mandar vir coisas estrangeiros não sei como é que diz mas fazer isso não, só tem só tem e-book e-presso ah, é, então só pode, só há e-books da Amazon não podes mandar vir coisas para Amazon Brasil no Brasil não, só tem e-book para vender por enquanto ok, pronto, é um caminho, é um caminho é um caminho e eu tive a ver isto estranhamente em 2012 não tenho assim, não comprei mais as coisas e ainda por cima, mais também ainda é que as coisas que eu comprei foram todas em PDF ou seja, foram coisas que eu peguei nos financiamentos coletivos não comprei em PDF e mais tremendo, vocês vão perceber quando eu além do primeiro iniciar o segundo então o primeiro foi aqui foi o Dungeon Ball também, também ia falar nisso que isso está a falar não posso-vos mostrar porque em PDF é fato de ver o livro e físico ainda tive aqui fazer uns cliques no rapazes que haviam durante que estávamos a gravar quero conseguir mostrar a capa e tal esquece, não consegui não vou conseguir então o Dungeon Ball, eu comprei o projeito e ainda não recebi, mas já tenho que são um PDF definitivo que se não há pouco tempo e quero jogar eu e o Ricardo eu e o Ricardo eu e o Ricardo temos jogado o Monster Arts, que é outro é, mas o Monster Arts é do ano passado e então dentro desse sistema de jogo do Apocalypse World, já chegámos esse, mas ainda não ganhamos o Dungeon Ball e nunca consegui conferir a situação para jogar o Dungeon Ball provavelmente ou no encontro mensal do Lisboa ou quando houver ou provavelmente online desses momentos geral do jogo e engraçado porque eu não sou até o dos últimos dos últimos tempos tenho dito no celular na lei ah, boa, boa por acaso a versão, a versão sem ser em PDF a versão em Apple o QQ fica muito boa e é um bom documento para consultar e existe até uma versão gratuita porque o jogo também se está gratuita há uma versão muito básica do PDF sem observação enchenada vocês podem conseguir gratuitamente para experimentar e o Dungeon Ball o Dungeon Ball é basicamente um jogo de Dungeons & Dragons o cenário é o que seria o Dungeons & Dragons mais básico com todos os referências possíveis do género que que é quase um género próprio e eu não sou o fã número um de isso que é essa capa que queremos estar muito bem peraí, 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 peraí ah, é isso mesmo essa capa é engraçada está muito difícil essa capa e então eu não sou o fã número um de ED mas apetece-me jogar o Dungeon Ball a fantasia medieval o género da gente tem que nos mudançando porque as próprias mecanicas parece que vão garantir um jogo com mais ação mais divertimento e não tanto aquilo tipo de narrativa sistemática com o D&D normalmente facilita o que é engraçado que eu agora tenho tenho jogador online no Dindinext e estava de contrastar as experiências portanto está aí uma um RPG que eu comprei e ainda não cheguei está aí a carta em destaque acaba de ficar está muito gira porque mostra todo conjunto de de monstros é o tipo de de combate que se fosse feito com outro sistema seria uma grande outra cabeça seis horas depois as pessoas poderiam começar a fazer aquilo que chama é interpretação de personagem essa preocupação mas o D&D como funciona a base dos movos podem ser quinhentos mortos pode haver a cena do james e do tipo do senhor dos anéis não há problema nenhum o que é que eu vou fazer isso aqui e ver que se alguém comentou afinal temos gente a comentar o Bruno Pereira diz como novo jogador e tanto João Mariano como este jogo é verdade o Bruno nunca jogou RPG está começando a jogar com a gente o Dindinext os anos anos que não quero jogar e está já connosco estou ver que ainda vai passar para 2012 sem ter metido o pé no porto das pontes eles o Bruno e algumas pessoas querem o que é que a gente está hoje em série ação com o vasto gente atendente de uma aposentadoria se lascaram que o que que é que minhas percebam um dos vatos muitos nisso o dia ele disse que o marco não perde como adoção no confiado o abraço de até hoje assistiu que eu nem queria ser e também assiste afinal afinal não há esses questões de familiares que estão a perder o tempo não é verdade não é o que está... é a mesma malhação enfim e o Jefferson também diz só tem Kindle para vender ele quer é board game e eu presumo que ele esteja a falar da Amazon portanto que só esteja a vender na Amazon o Kindle ele queres comprar board games que eu acho também é muito difícil conseguir board games importados jogos de tabuleiro aí no Brasil é filho vá ler um livro pare de pensar nessas coisas de jogar ouça a sua mãe ele pode sacar as regras dos jogos de tabuleiro lá para o Kindle e vai imaginando como é que joga como é que joga o tabuleiro então vai Marcos manda aí vir outro que ainda não joga sim minha vez sim tem um jogo que eu comprei esse ano só eu estava sem o tablet e eu imprimi ele que eu comprei o pdf que é o Tecnoir ah é um um cyberpunk hard boil meio ele quer emular o uma história cyberpunk mas bem naquela levada mais é esqueci o nome do filme agora né Blade Runner ah sim 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 Blade Runner Johnny Menonik tudo que seja uma mistura de cyberpunk com computativos é ele é extremamente interessante assim eu também João comprei mais pdf's assim assim é um paradigma o paradigma da indústria está a mudar está tudo aí para os pdf's exato até porque eu fico ansioso de ficar esperando o livro quando é muito interessante eu quero ver imediatamente aí eu foi o que aconteceu com o Tecnoir eu vi aquilo tudo tentei realmente convencer o grupo aqui a jogar mas o pessoal não estava eles quiseram jogar cyberpunk mas com com fate acharam e o Tecnoir além de ele tentar é quer dizer eu não acho que ele consegue ter naturalmente uma coisa que é mula o noir essa parte assim mas eu acho muito interessante as regras dele de você usar os dados e colocar os adjetivos uns nos outros né e aí é tudo muito maluco você joga os dados se você vence você adiciona um adjetivo positivo ou negativo na outra pessoa e aqueles adjetivos podem ser temporários e se tornar permanentes é muito interessante e da parte de quem vai mestrar também ele tem ele tem todo um esquema para você ir montando você monta as tabelas pega umas ideias ali e vai fazendo as conexões na hora e tem as transmissions que é como se fossem os cenários dele lá é tudo muito interessante é bem bastante inovador muita vontade de jogar o Tecnoir não consegui não vou conseguir até o final não cheguei a comprar mas também tenho vontade de jogar temos também é o que temos que jogar Marcos faz uma coisa mostra a capa porque eu há bocado não tinha aí a câmera ligada quando tu estavas a mostrar ah essa capa está em se eu pulo ali no tablet vai ficar coloridinha ela na verdade ela tem uns tons eita eita azulados é quando você vê colorido assim tá tudo cheio de neon tem até as próprias letras são tipo neon é como se fosse tudo neon e tudo a diagramação é bem simples o cara também fez um um kickstarter para ele né deu certo lá é bem legal cara eu achei muito muito interessante até apesar de ele ser bonito assim mas ele não é assim não é um nível João Bogeia não precisou aquilo tudo sabe ele atraiu ele atraiu mais pela inovação pela ideia do cara mesmo achei legal e a campanha de financiamento fez sucesso também acho que botou uns recordes e o vídeo acho que o vídeo da apresentação era mesmo muito bom era muito sugestivo era extremamente interessante eu sou um super fã assim de cyberpunk das coisas do Gibson desse Cory Dockrow que escreve agora também gosto muito cara eu tenho muita vontade muito saudades de jogar cyberpunk bastante assim ok Ricardo venha aí mais outro lado é isto tem estado a ler há neste último mês é o Grey Ranks eu também eu ia falar desse eu ia falar desse ah calha bem até porque esta semana vamos ter uma conversa com como o júlio com o autor deste deste rpc o jesse monistar e o Grey Ranks é é um que eu de facto comprei e que infelizmente estava até pensar levá-lo para de férias que era agora nestas semanas até tinha combinado com o o justamente com o o diogo também aqui um o zonauta é mas se faltou-nos em suficientes para juntamos todos em jogar para para rio maior e por isso não é desta que vou experimentar o o Grey Ranks é vai ter que ficar para outra altura mas é um é um é um RPG muito interessante em que se nota é caso não saibam que o jesse monistar gosta muito de de história e de se inspirarem em acontecimentos reais e coisas mais particulares da história como é o caso dos do Grey Ranks e tem também se calhar alguma coisa de de não exatamente de é de saber panc não tem muito muito a ver mas é contra uma autoridade que neste caso é na segunda guerra mundial é na polónia em que a juventude é que tinha sido banida dos escuteiros que na altura existiam pelos nazis é se juntar as a minha as milícias e a resistência ao exército polaco que está a funcionar de forma clandestina para tentar ajudar a que haja uma revolução são sabotadores, são mensageiros só acabam por ser guerreiros com com 14, 15, 16 anos de idade e com toda a atenção que isso tem acho que é um jogo muito interessante e essa é neste jogo e tem uma série, toda uma série de itéis muito interessantes ele é um ele é um fiasco para adultos eu li muito cara estava muito interessado na abordagem que ele fazia porque eu queria me inspirar para para a quinta expedição porque ele tinha essa coisa de dar uma situação e que precisava ser resolvida pela cooperação assim de toda uma situação única né precisava ser resolvida por todos os dos dos jogadores interpretando seus personagens e que era dividida em alguns momentos assim né como os desafios que colocavam lá e foi por isso que eu fiquei muito interessado nesse jogo também cara muito interessante é que ela é representante notas que é um antecessor do 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 fiasco exato está dentro da nota-se que evita na na mente do mesmo autor se vai estar num sítio diferente tem uma coisa curiosa que é esta esta tabela que vem aqui que é uma tabela que é uma tabela em que as páginas começam e vão-se sendo puxadas para um dos lados desta tabela e por cima para baixo para a esquerda ou para a direita ou seja para a esquerda tem um extremo que é de entusiasmo para a direita tem exaustão exaustão para baixo tem ódio para cima tem amor e à medida que e é isso que interessa neste jogo não é propriamente ganhar contra os nazis porque já agora spoilers eles não conseguem vai ficar mal spoilers da história exato sim de facto a polónia não consegue recheçar os nazis caso não saibam o que interessa é mesmo é a evolução pessoal das destes adolescentes colocar nesta situação tão tensa e dramática é extremamente interessante eu acho muito interessante essa ideia desses RPGs feitos para contar uma história ele está ali e você vai jogar aquela história e acabou o RPG é muito eu acho que o interessante está feito para ser jogado em três sessões em três sessões é o RPG de arte dele e o RPG Blackbuster dele foi o o fiasco o fiasco o fiasco quando ouvi falar dele quando saiu eu gostava muito dos do na altura do tinha saído acho que o Fargo que é um dos filmes dos irmãos Cohen e estava tinha adorado esse filme a coisa o e tal mas mas deve ser muito bom e anos anos passados nós não sei este sucesso em que se cará pessoas que não fazem uma idéia que são filmes em vão é verdade é o ingressado no grego é que se tem um caso das experiências de um título a herança de família acho que foi baseado que eu também eu acho que eu acho que é descendo os platos acho que eu também o tempo foi tudo mais implicado e não deixa de ser engraçado que cá outro autor da rpg mais ou menos da mesma escola que é o caso do vice-presidente também fez o o domínio de inspirado na experiência familiar contanto inserido na comunidade os jogos de bom não deixa de ser bem eu ainda tenho outro daqueles da mesma ordem que eu estava a dizer há bocado que basicamente outro jogo que eu comprei e ainda não joguei é o trem o trem que basicamente estão ver o padrão é o que está aqui é o que está aqui é o que está aqui é o marco da população eu acho que o povo é bastante diferente mas é baseado na história do mito do e que o cara e que a história de todos os do recorte e coisas estranhas que nos vão contra nós durante a noite também contamos do atleta casa e temos que estar a porta da cozinha arremata por dentro e então é um jogo usando o que ele tem tudo o pouco mas para os gastos muito 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 inspirados em como que é o rpg o mais conhecido é de que mudou o género de que o cara e também tem outro e outros temos também fazemos é muito muito e eu ainda também não joguei é por acaso grande coincidência não com o futuro o jogo também não está muito a jogar mas tava para estar mais em chegar o termos não sei porquê não sei porquê tem um padrão não sei se vocês já leram é a luz do que é essa não é que eu queria ela e não daqui do estivão a ver não me parece tão bem conseguido quanto o mostro o dano do meu lado e eu tenho pena porque concordo contigo que também gostaria de poder jogar algo é ao estilo de coloctu o mundo do horror o avó castiano que não fosse trailer que tudo o que não fosse de investigação mas mais tudo do terror mas enquanto se calhar o o dano do world e o que também o monster hearts toalhas para as mobs e para aquelas playbooks e eu lhes aquilo e ficam a pensar é isto mesmo é exatamente isto eu lembro-me disto identifico logo esta cena todos os tremos e não não é assim tanto não sei foi quase lá é que não sei se não sei se é que se é possível ter coisas tão reconhecíveis se calhar do do coloctu como é como é possível mostrar-se um dano é que eu o apocalipse world esse sucesso que ele fez tem uma armadilhazinha que nós já estamos ali que parece que é muito fácil traduzir qualquer coisa para o apocalipse world mas parece que é só fazer ali os conceitos dos personagens e escrever as mobs e beleza está resolvido e tem uma tem uma sutileza a mais ali no meio que que pode complicar que pode deixar com esse gosto aí com essa coisa de quase chegou lá né você quase que conseguiu fazer o rfg correta v eu por acaso no caso do tramos tem a mesma sensação r cara acho que tenho a minha opinião é houve qualquer coisa no desenvolvimento de tramos que não resultou tão bem pelo menos no meu gosto pessoal e eu acho que foi o que é o o o o o o o tem uma temos uma maneira de criar uma comunidade e uma cidade onde se passam todas as histórias e intrigas e conspirações dos cultistas e é e tu faz isso tomando algumas opções depois que consegues misturar tudo e tem sempre muita muita jogabilidade desse cenário que é um cenário próprio para tu jogar e não mas ao mesmo tempo em comum que eu acho que traz o mais e não são o maior impossível contar as histórias a do o 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 e quando disse que estava um cadinho desse 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 sentido o que é que isso é só que também estava jogando o final mesmo isso porque se realmente é assim como eu fico com a sensação mas ele pronto o vítima e pode ficar em algum envolvimento ou uma revisão no próprio temos aqui mais uns comentários já temos um o julio matos conosco xiii quem ele fez o que acabou com ele do meu coger é o segundo o jogo e não pode trabalhar também a verificou a questão de institucional a não ser para fazer a chama mas não foi propósito que o projeto deste mesmo que o alcançou a altura em casa de questões de que isto é que ele fez o enero o jovem diz comprar um pouco aquilo de infinito e os jogadores hoje em fim e tiveram um jogo jovem o cuó cósmico, espacial ou ficção científica que é muito bom, mas eu tive quase, veio para um, quer dizer, não, não é esse esse é o que? é um que tu gostava de jogar, também não jogaste mais esse é o Shadow of Yesterday não, não, eu vi Shadow of Yesterday, que é aquele jogo francês ah, eu pensei que era o Shadow of Yesterday, então esse por acaso já joguei também deixo falar nisso se quiseres, não há problema o abismo infinito por acaso era para eu voar para um encontro mensal de Lisboa, cheguei a voar, mas depois acabamos por não jogar vocês já jogaram o abismo infinito? eu joguei com o João Bogeia uma vez eu joguei três vezes duas vezes aquela proto-versão lá, né, do início que venceu o concurso na época e a versão pronta inclusive a minha tá com o Marley Marley, eu ainda não recebi o meu livro vou buscar na sua casa tá com e aí eu joguei o João Bogeia veio aqui para um encontro do D30 e tudo como convidado e eu joguei com ele ah, ok, ok e este chá do professor, vocês conseguem? se eu sabem o que é que é? conseguem eles não 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 e não se separa e não se separa e não se separa o que é que o sotaque francesa já deu prazer é melhor não gostava da sala é um jogo de fantasia medieval muito pelo menos é na maneira como escreve o jogo eu também vi pouco do jogo é uma espécie de universo de fantasia medieval e mais que ele está mais escuro mais tarde como é que eu tenho é e tem como todos os franceses o que é que já passou tem um discurso a arte nação de são a gente tem baseada no cenário no momento na hora de chegar no cenário e e houve um kit starter se eu não estou em comum estado para a opção inglesa é acho que o próprio jogo vai sendo os livros vão ser com números como se fosse uma série o alívio 0 que é o pro 1 2 e 3 eu acho que o primeiro já conseguiu fazer é e por isso que é o julgado não deve ter não sei se o professor francês eu acho que até foi o que o suspeito aí então eu ainda não o preço de nós hoje também tínhamos tínhamos aqui com a dizer há temos aqui que eu estou ver o stream e às vezes o stream anda a avançar para frente para trás o eduardo que também está acompanhar é eduardo tudo bem o eduardo tudo bem o eduardo tudo bem o eduardo tudo bom a gente diz que ele os outros o canais o cão o poder após o isso não sei estou levando os grandes sucessos diria é a paypal sempre o sinasal é que a gente não no o j eu veia quando o no outro mostrou-te a batera o processo bater o processo inclusive não no outro é tudo que é grande loja online de pdf é o best-seller ao contém apesar que pronto pode haver sempre alguma manipulação passarem para a primeira mas acredito que sim e tem vindo muita gente a mostrar a interesse para todos os outros eu estou muito porquê que você teve essa queda de teoria da conspiração no último instante porquê que eu sou assim? eu joguei RPG mas sou infeliz ok então a seguir tem mais algum queiram falar? sim tem um último então vai quem quer primeiro Marcos ou o Ricardo? lança a iniciativa pode lançar a iniciativa eu gostei de iniciativa do Marcos é para o Eduardo Caetano ficar feliz mas eu comprei e não joguei o Monster Heart era só isso pronto pronto terminou vocês jogaram e vivem comentando eu morro de inveja de vocês apesar que eu fiquei mais interessado em ver como é que eles fizeram a adaptação e tudo e na ideia do um pouco do horror urbano mais uma vez assim aqui as vezes eu acho que não sei se eu me interessaria realmente por jogar tanto talvez eu esteja enganado com a proposta dele assim no final das contas não sei só só sentando assim pra jogar mas acho que eu tinha mais curiosidade de jogar de que de que de de seu o mestre de cerimônias aqui no caso sim eu acho que a versão do apocalipse o que é o Monster Heart brinca muito bem com aquilo n personagem contra-personagem que não vai muito diretamente precisar de conta-personagem por cubo o problema do apocalipse o é que não funciona se for jogador contra-jogador mas mexer com a passagem dos outros jogadores tentar manipular a tentar arranjar problemas para ele tentar trocar favores tudo isso funciona muito bem ano não mostrar parte porque no apocalipse a ideia de estados a mexer com a meter-te costas personagens a minha vez parece-se um bocado não são todos a tentar manter-se unidos para sobreviver ao apocalipse não é mesma coisa um bocado no do anjo no outro não são todos amigos na na party tentar sobreviver aos 500 monstros que estão na na capa com matar a parte enquanto não mostra parte são todos uma escola obviamente que se vão testar e amar no dia seguinte e pegar partidas no outro e fazer a vida miseráveis uns aos outros né mas ter que conviver mesmo assim acho que está muito bem no caso do mostrar parte dos tringos eu só vou defender o apocalipse o outro porque eu acho que tudo isso acontece com mais intensidade porque o mundo acabou sabe aí vai ficar tudo vai ficar mais intenso mais o que é que é isso chão eu não sou eu não sou eu não sou eu não sei o o o apocalipse world é que eu estava a dizer que até pode ser para o cenário, talvez o cenário acho que uma vez até uma brincadeira, acho que foi o Ricardo que disse comentá-me já não sei quem comentou que disse que aquele cenário faz tudo o sentido na cabeça do Vincent no Vicente Baker, ele deve ter uma ideia em qualquer um dos cenários não sei ou eu também acho é outra vez aquela coisa, é o que estava a dizer o Max, é os arquéticos os dois anos no world o fighter, e uma luz acende na tua cabeça claro, o fighter o bardo ou em Monster Heart e tu enha em Foxborough, The Gun Lugger e tu... Battle Wave The Gun Lugger acho que sim mas aí até uma questão interessante não será que não há outros jogos da RPG que isso também acontece? eu, por exemplo, um dos que eu sugeri e depois descobri que a final companheira e ainda não o joguei bem, mas acho que tem uma demo é o Walls of the Blood de John Wick o Walls of the Blood é um set e muito giro, um cenário muito giro mas não é fácil transmitir bem o que é que é suposto jogar-se com aquilo tu lês e ficas empolgado mas depois o que é que eu faço com isto? não consegues transmitir porque os arquéticos são um bocadinho diferentes normais e não consegues transmitir às pessoas que queres jogar com aquilo com aquilo nobre vende daquela casa e será que há muitos jogos de RPG assim que são específicos e de nicho? para algum número de pessoas que são espetaculares mas depois tu não consegues transmitir para os outros que falcares de referência? é... não sei tem jogos que eu tenho a sensação que eu não conseguiria dominar o cenário ou o clima que ele está prometendo como é o caso tanto do Monster Heart como do próprio Apocalypse World mas eu estou vendo que não sou só eu que fico com essa impressão aí eu penso, não, eu acho que talvez se tu encontrar a pessoa certa para narrar para mim vai dar certo, o cara vai colocar o tom eu vou conseguir seguir a linha sim mas tem eu acho que acontece, acontece as coisas que a gente vê tudo e depois que eu termino de ler eu quase entendi eu quase entendi, talvez eu precise tentar mais uma vez para... para chegar lá eu acho que em particular o Apocalypse World é... está muito... o sistema muito pensado para justamente sublinhar e destacar as partes da ficção que são reconhecíveis e que toda a gente quer ver acontecer isso é que são as moves e as moves são colocadas dentro dos arquétipos antes é... se houver algum mundo onde certas cenas certas personagens sejam facilmente reconhecíveis na ficção acho que qualquer um desses poderá funcionar bem como dentro do Apocalypse World no caso do Alça do Blood a questão é que o John Wick tem sempre a mania de publicar o a segunda revisão em vez da décima revisão do livro acho que é é só isso não, mas o melhor, o melhor é que eu não não se interessa por... não esquece por a culpa e está-se a borrifar ele nem nem comenta isso eu inclusive a primeira página dos livros eu fiz este jogo eu fiz este jogo para aquele meu amigo não, não foi no Alça do Baden que eu tenho de mecs de robôs que é o... não, não, olha, é assim eu fiz este jogo sobre mecs porque eu gosto muito de BattleTech e fiz este jogo para um amigo meu que eu sempre quis jogar um jogo nesta onda portanto, quem não gostar deste jogo não continua, não valeu mas o Shotgun Diaries ele também fala que fez para um amigo dele sempre tem um amigo dele, que ele faz é um presente, o Shotgun Diaries mas esse aqui é para o meu amigo tal ao menos, ao menos não desenha não faz design no vazio não faz design no vazio não faz assim por toda tem um alvo, não sabem que a mesma coisa o que eu tenho e mais querem querem dizer mais alguns guinho o que eu tenho que ir um último é para tocar os outros o homem a se colocar os RPGs o que não joga tudo bem ação da empresa sim, sim, mostra o que é um misterio um espelho um noel jogo de robert bowl eu ali e comecei a por um pouco em comparação são jogos parecidos é este aqui também há cerca de é mais genérico é talvez mais esse mesmo o cyberpunk é acerca de é contestar como a juventude com testa autoridade de alguma forma em qualquer qualquer que seja o o sétimo em que firme uma série de as características dessa autoridade como é que essa autoridade mantém o controlo sobre a sociedade e de que forma é que esta juventude tem hipótese de contestar essa autoridade mas é um jogo tem que um problema que acho que é neste em alguns jogos os autores pedem coisas talvez demasiado genéricas os jogadores quando é para criar personagens ou para criar o o mundo e até o o próprio também no ano às vezes o próprio feito que nós estamos a falar quando o ano no caso de um espírito século para os dois para criarem 10 aspectos para as personagens em muito aspecto é muito é muito aspecto e o ano de estantes também tem um pouco essa essa questão é de expressar naquilo é de expressar naquilo é de expressar naquilo e ainda não sabes muito bem na prática o que é que aquela frase vai fazer no jogo e já tens que defini-la n 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 não e pagar a consultoria para o cara falar muitos anos ela é que está e isso é que o seu chapéu maléfico a exposta e quinhentos horas homens tem iniciativa por acaso um instante que se conhece pouco mas eu eu até me agrada essa onda meio punk meio anti-autoritânico e ao longo do ano mas ainda não vi muito bem e o livro com artefacto é mesmo engraçado mas mesmo lembra esse tipo de arte assim mas eu não tenho vocês estão me envergonharem atentos nenhum desses que disse não tem um papel o que é que está aqui na câmara pois é engraçado assim uma grafita bem temos aqui mais comentários aqui no no youtube eu estava por aqui no streaming e nem direto no próprio engaucho mas eu não utilizo rapidamente portanto tem que mudar paralelas vai ficar um bocadinho trocadas mas eu acho que eu vou referi-los depois no fim tudo porque que o daniel daniel de santana tem que alguns é para mim só tem muitos não sei como é que a gente vai fazer isto só sim é um livro eu tenho um livro eu tenho um livro eu tenho um livro eu tenho um livro tem um livro das cenas de uma jorge tem que ser um livro tem que viver uma de vocês com a gente é o que é que a gente tem que ver o reino de bundamindão e um abismo infinito este tudo em 2012 ele é rico, Daniel vocês não sabem pois é, pois é ele comprou tudo em dois ele compra um para usar e outro para ficar na distância ele diz que tem alguns ainda acumulados do ano passado mouse guard box etc o gama world o refrão, que eu sei que é um sistema brasileiro orc the role playing game que eu acho que é que o do jovem que eu falo no pano e seu corpo é outra coisa pronto então aqui de primeira lista do Daniel temos um ano que eu acho um de vocês já jogou não foi o único que eu nunca joguei no meu lugar na rua fiz uma coisa que também recomendo que é comprei li vi que era demasiado complicado para meter na cabeça e conseguir jogar e por isso vendi-o a quem tem mais tempo do que eu para para aprender o jogo e fazer vende os livros da RPG temos que partilhar achaste que jogar o OneWing era mais difícil pôr o anel em morda não é assim, não é tão complicado mas exigir não um tempo para ler e preparar a aventura e depois também a aventura inicial que havia achei um pouco não muito a ver com Senhor dos Anéis ou com ou com Tolkien que lá está um pouco às vezes o problema destas adaptações é que tu no ano no ano no ano em que por exemplo tu lês a introdução em que explica tu és do cumprido ano é um herói trágico que tens cumprir o teu dever pelo melhor pelo bem pela pela tua raça pela civilização e depois quando passa para a aventura inicial a primeira cena é já a parte e a falar com os chefes anões a perguntar quanto é que vai receber se ajudar então e quanto é que a gente para a gente ir lá como é que é e eu assim não sei se é provavelmente senhor dos Anéis o herói trágico também lhe come está sendo exigente demais então há um herói trágico que lhe come não é não interessa a terramédia para salvar na minha região nem os chefes é daquelas eu ainda não vi um RPG para simular aquele ambiente dos senhores anéis assim é o único não, mas este é, este é a aventura que não achar que não vai lá vai ser na aventura então tá bom, tomara que funcione porco, porco o One Ring até tem aquela coisa de dividir a ação em dois momentos não é, entre o momento da viagem e o momento da aventura, não é que é muito o apropriado e temático do Senhor dos Anéis, não é sim, 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 sim isso também me interessou e o atenção aos estádios até confesso que me chamou a atenção eles focam só no certo aspecto da história basicamente o primeiro nível é quase como se fosse o jogo por si só em tu joga as coisas dos povos de fronteira e da marca e não sei quê e pode chegar com o maior nos sent issues e o maior desafio é um enorme prêmico pressão engraçada e não têm alguns anos ainda não com atenção porque o que eu tenho já comentaria no 5 de tv os senhores anéis o terça-me de um uma parte importante tudo que é força de 유�ó datum é um uma delas, não é única, porque existe todas as coisas, que em França eram D&D, mas nunca me pegou para jogar RPG, não sei porquê, não sei, não sei, pronto, e então não peço sempre a jogar RPG na Terra-média, não sei porquê. Bem, agora temos já aqui uma lista de coisas de pessoal que queria jogar e não queria jogar ainda não juntos. Foi muito bem comentado esse Ludonautos para ter sido de última hora, assim, não é? Ah, não, é uma coisa, é uma coisa muito boa, foi membro de um proviso, olha, o Pedro Ziviani, que se vocês não sabem, e se não estou em erro, eu sou autor de um do suplemento que é o Mítica Islante para BPR ou para o Golfo Cotu, eu não estou em dúvida, comprem dois minutos, e não jogamos, não jogou os sols e não jogaram, eu vou dizer só que os pentru filmes o terceiro pesca o ssolicht o melhor é que você pensa no jogo é que existe até agora a jovens eu não vi não é não quero quero aproveitar para fazer a minha minha que é isso que eu não percebo que é que até erros novos anos como a pão do régua em no ar a legenda em se coloca uma porcentagem sobre o valor do livro para pagar pelo pelo envio da encomenda uma passagem de 20% 20% sobre o valor do livro quer dizer que eles querem que eu encomendo o menos possível deles é uma taxa adicional porque manda-se ver o livro em vez de ser um preço fixo pela encomenda é 20% sobre o valor da encomenda eu tive uma situação em que eu precisava de encomendar alguns dados de 4 e como sabia que tinha no liger games e como sabia que eu tinha porcentagem com que as encomendas de 5 euros ou menos em uma liga em santo sou gás chato porque recomenda coisas 5 anos de lentes porque por causa de 20% não percebeu é só que eles são dizer isso é isso é um desabafo no peito é porque ele estava além do lado o rpg cyberpunk não é que eu entendi o que eu tenho a expressão que eu queria comprar mas não pôde por causa desta destas em mais de um outro episódio não quer dizer que eu queria comprar mas não pôde por causa de certas decisões estranhas das editoras ou das distribuidoras a gente tem que ter a gente tem que ter o rio bem então continuando a lista eu amo tudo com essa instituição diz o pedro eu amo a álcool que o rio ful que é basicamente quase para o pdf o que é basicamente o jogo que o robôs filhos por um sistema novo que o inventou mais que é um problema também assista no que é em que eu disse que desenvolveu um sistema que tem mais do que consegue finalmente dar ali outro aço e outra volta o que é que é problemática do combate social e das interações o ingressado do fogo é que é tudo passado ali na zona da palestina quando ele naquela altura da atividade os povos em todos os turistas e tudo mais portanto tem que ter essa altura e para sempre sabe o que traz o que é que o jogo francês sobre vikingos que é um jogo de setembro de setembro e gastar e está agora também editado em inglês pelo ano pelo ano presidora do do ano e o que chama pelo aquilo que o sábado aquilo que o sábado eu não sei mesmo exato em seguida tudo é isso que acho que é o último do morro em estar o que não pode ir no nas durante 5 anos 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 diz 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 eu só sei que tem uma dama vale a pena porque tem uma dama que é uma personagem do lançamento de mudamos mas não 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 é uma é um termo qualquer que eu não sou um termo histórico aos capatazes lá da da prisão sobre uma dama das ações o também o quê o que é o dever o que é a fúria prometeu só por ser de verdade vale a pena ser agora �로 sem o só saiu uma com uma frquilha não foi morreram todos é uma pesquisa e entrar na masmorra nós chegamos isso no neverwinter game day em que os ganhos neverwinter com outros temas da rpg neste caso entraram na masmorra nove personagens e dela saiu um cigano com uma frquilha uma galinha de baixo de braço e um diamante do tamanho da cabeça dele isso não é uma piada qualquer o que é que o pessoal saiu de dentro da caverna há de ver piadas assim o que é que o pessoal saiu de dentro da caverna há de ver piadas assim e o que é que eu tenho mais aqui no lista de chave nobis terceira edição paulo nobis terceira edição foi que alguém que me tomou que realmente a escolha da arte para o nobis terceira edição foi assim uma coisa totalmente ao contrário da segunda edição era uma ilustrações de uma página inteira com muito artístico séries o novo setor dos anos que o anime chile é muito estranho mas não parece que vai de acordo com o que eu queria mesmo para o jogo é muito estranho e tem que sair a versão sem gráficos do jogo sem imagens não só eu sou com uma solução para os micro fixões que descrevem o cenário do jogo não tem nada a ver com o que é que parece uma situação portanto o melhor assim a gente só temos a pressa mas o novo setor pedaço de edição é o do rosto o do rosto o do rosto que é uma versão genérica é uma espécie de um sistema de RPG genérico por acaso já li de de na área é concorda comigo concordo eu vi o cara tritando esses dias sobre uma versão segunda edição acho que saiu desse negócio aí é da segunda edição e o que é tão pequeno diferente da segunda para a primeira mas é também um sistema de robin Ross para o para o universo de Goranfa então é engraçado que o Pedro também fala aqui no Room Quest que é também do mesmo universo isso não é estranho acho que era o jovem índio por exemplo tem a ver com a tecnologia nárdica já tá com os nomes rs 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 amor só não lembro-se de um filme muito mal para ele há dez anos do público no aqui que eram os personagens cómicas cartoon que povo são que seja aí que é um castor e um o alce nem seja e pesado com os personagens ao vivo o tal rpg a vida do que se preocupa nunca ouvi falar em nada nenhuma dessas coisas aí na verdade agora é só para terminar que a conversa já vai a longa e de cada vez para aquele episódio que a gente uma vez fez do donalds que falamos durante duas horas e meia sobre rpg vários rpg gostávamos e foi tipo um recorde se alguém sobreviveu a ouvir isso não esquece tudo de seguida se calhar que sou se sangue dos ouvidos a pena assim vou só aqui os confortos comentários aleatórios e depois se faz um dos últimos comentários para fecharmos isto por hoje então o eduardo queitano disse ah mas a pegada do tremulo não é muito bonito mas sim mais no feeling dos contos do o que é que o que é que não é que a margem dos personagens que na descoberta das verdades dos mais insensitos sim acho que acho que sim eu acho que é o que é o que é o tramos tem uma coisa um pouco estranha para o que é que é em futebol é a nos laçam das personagens são traste acho que é isso sim 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 o que se tu pensadas a nível dos contos do apretes todas as pessoas não lembra-se nenhuma circunstância e outra questão é que há muito pouco diálogo na nos contos do apretes quanto é isso digamos que não é muito acerca da exploração do protagonismo das personagens por isso sim talvez talvez seja um bocadinho afastado do ano exatamente a ficção lovecraftiana pois ainda por cima porque ele não se expande muito sobre todos os possíveis escrituras do mitos não é que tu possas introduzir a data mecânicas para tu adaptares por outro lado tem ainda aquela vertente da loucura mas sim realmente a loucura aqui pode ser há contos do lovecraft falam sobre a loucura dos personagens e não tem propriamente a ver com mitos como é que a gente não pode ser um outros é que é o que o que o brasil na época o que o brasil não tinha que ter uma opinião mais iluminada o joão machista eu não ia fazer um pouquinho querá que o brasil café daquela época porque vocês não sabem todas as quintas-feiras a 9 horas do brasil os portuguesa não estou em erro há o botiquinho dos jogos que é a menção ao vivo moderada por e organizada pelo julho que tem sempre todos os temas diferentes ele não pôde desta vez foi participar numa entrega de prémios espero que ele tenha, eu acho que ele não ganhou mas gostava que ele tivesse ganho e diz que de qualquer maneira está atrasado e estava nos assistindo mesmo, ainda bem, espero que tenhas gostado mas esse final de semana ele vai fazer um botiquinho especial, né? é verdade, já fizemos, já fizemos a publicidade de início para quem só acompanhou agora no... neste sábado a que horas é que é, Ricardo? esquiás... 7 horas esquiás 7 horas do Brasilia 7 horas do Brasil, portugal, esta tarde não sei como é que será na América, vão estar, vai estar tu Eduardo Caetano, que é autor do Valentina o RPG Tarendes Inesco que é da vossa eleição e o Julio Jason Morningstar que é o autor do Fiasco não está todos em direto a falar com o Júlio em inglês e nem em inglês, nem em português, portanto assistam o resto, certeza, nem que seja pelo comédia dos erros o Júlio Júlio o Júlio o Júlio o Júlio especialista o Júlio se a venda o Júlio da que descreve mais o que é que o personagem faz além de que há certas opções que tu tomas quando constrói-se o personagem na folha que definem o cenário à tua volta no caso do master arts por exemplo o que está a jogar com o abisomem eu vou decidir alguns aspectos da maldição do abisomem está a definir como é que são os abisomem em comum é este meu abisome peraí no teu ouvido ah eu soube um café portanto mas tudo a faca é possível o bruno o bruno só que só joga uma sombra de inexto efe 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 a você que efe 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 e e é muito claro que também o caso de divisão de história e como o o ano em que a gente fala da capa não tem que usar a divisão de história do mal-scar no rio o daniel santana descrito e o desprendimento de cargos e se livrando dos outros que o tamanho e o final do incêndio e sem dúvida que a gente não sei lá eu acho que vou começar a deixar outras pessoas não dão de coração e que o filme o bruno o eduardo que tanto se fica com os dinheiros são contrapartida do lado negro da maior figura da autoridade das colônias a reação da galera foi impagada o dinheirinho faz-me lembrar o aquele jogo do o s inhumano do social science fiction do choque em que eu usei como queria ser uma espécie de politicamente correto espacios não usou por um pessoal do inglês que é como os clientes que é pouco que o propósito então mostrou em si e depois que eu tenho que entender as dificuldades o que é que vai dizer isso é melhor que são cinco um conceito um católico até que o terceiro bem contexto do pecado são só os dinheiros e pronto e o o ala o ala silva o sisor não é necessário seguir a ordem ele diz tem um lugar só a área que não me ajuda é pá não podemos estar em todo lado ao mesmo tempo mas provavelmente até gravamos isto e mp3 depois vocês ouvirem com o tempo e esforce-se mais da próxima vez é verdade vocês tem que estar sempre online para saber quando é que a gente faz as pessoas sejam melhores exatamente a culpa não é nossa não estou brincando obrigado a todos vocês que assistiram agora na última hora foi espetacular então vá defesas finais eleições finais foi isso eu tentei me me prostituir desculpa eu lanço um tema só um tema para a despedida para a gente depois também desligar que é em pouco tempo qual é que é o RPG de 2013 que vocês querem mesmo comprar e jogar? eu não eu não sei qual é o RPG de 2013 e o que é o Ricardo? o próximo lançamento de 2013 por acaso não estou a lembrar-me nenhum quer dizer, o o feito-cor vai ser em janeiro mas à parte à parte isso mas ele é igual ao antigo com menos 5 aspectos se quer em mim é assim com os aspectos não é vamos fazer um episódio do fim de 2013 eu logo ver eu também acho que há paio alguns que vocês vão sair mas não nem estou em braço nada assim específico portanto olha aproveitem mas é o fim do mundo que não vai existir e em 2013 vamos comprar mais coisas de jogar porque só agentes mentais grande é que vê o que é que há índio escolhas e de ofertas da RPG, não é? não é? mas vai sair o vai sair o Dungeon World em português? ah sim sim é verdade é verdade é verdade é muito mais bom e eu só vejo o World é tudo World é tudo World em 2013 eu já estava falando isso com o Rocha é tudo World é tudo World é tudo World Dungeon World qualquer coisa World vai fazer sucesso em and the end of World em 2013 World of Dungeons então vá um abraço a todos obrigado a vocês os dois por participarem e espero que tenham gostado deste episódio do Ronaldos totalmente improviso não era suposto ser assim era preciso um evento privado com champanhe e pasta ou disco no skype deu tudo errado deu tudo errado tecnologia não apresentou nada portanto fizemos aqui voltamos à tecnologia recente e fizemos aqui mais outro episódio obrigado por estarem a ouvir e obrigado a vocês por participarem um grande abraço para vocês obrigado João e um abraço também a todos os que estiveram a ouvir e a comentar valeu João obrigado até mais foi muito bom não ter ficado de ponta cabeça o episódio inteiro tchau 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 Obrigado.